Depois da polêmica gerada na semana passada pelo habeas corpus concedido ao ex-presidente Lula pelo desembargador Rogério Favreto do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a expectativa essa semana aqui em Brasília é por conta de qual será a estratégia da defesa do ex-presidente a partir do momento em que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal assumir amanhã o plantão aqui do tribunal. A avaliação é de que é grande a chance de Toffoli atender a um possível pedido de habeas corpus do ex-presidente, uma vez que ele critica a prisão depois da condenação em segunda instância. Vale lembrar também que Toffoli foi advogado da campanha de Lula em 2002, foi advogado-geral da União durante o governo do ex-presidente e foi Lula inclusive que indicou o Dias Toffoli aqui ao Supremo Tribunal Federal. A presidente da Casa, a ministra Carmen Lúcia, tem sido pressionada a levar a plenário novamente a discussão da prisão em segunda instância, uma vez que alguns ministros querem rever o posicionamento deles no julgamento. Carmen Lúcia assume amanhã interinamente a presidência da República, uma vez que o presidente Michel Temer inicia a viagem de uma semana. Ele vai a Cabo Verde, onde vai participar da conferência de chefes de Estado e de Governo, vai para o México, para a reunião da Aliança do Pacífico e para a África do Sul, para o encontro dos BRICS. Como os presidentes da Câmara e Senado são candidatos no fim do ano, eles não podem assumir a presidência da República. No prazo final das convenções, os dois não ficaram nada satisfeitos de também terem que se afastar do país por conta da viagem de Temer. Professor Vila, Dias Toffoli na presidência temporária da STF. É, só lembrar ao que eu já tenho dito há anos, que não há decreto, não há norma, decreto, lei ou a Constituição não determina a transferência da presidência da República. Ela determina quando há vacância do cargo ou um processo de impedimento. Não é nem impedimento e nem vacância, o presidente continua presidente. Então, isso é uma tradição que foi inventada sem nenhuma base legal, provavelmente, durante o governo Juscelino Kubitschek, uma viagem que ele viajou muito pouco ao exterior com o Juscelino, mas em viagem que fez e transferiu ao vice. Isso seguiu no governo João Goulart, quando o vice era o presidente da Câmara, Ranieri Masili. E o Ranieri Masili, certa viagem que o João Goulart fez aos Estados Unidos e ao México, em 1962, ele resolveu nomear um outro ministério. Ele estava no exercício do governo, nomeou um outro ministério. Claro que foi desnomeado, entre aspas, quando o João Goulart retornou ao Brasil. Então, isso é uma enorme bobagem do presidencialismo brasileiro, que não tem, volto a dizer, qualquer disposição legal. Com relação a Sr. Toffoli, ela pode acumular, Carmen Lúcia, evidentemente, a presidência do STF e o breve momento com o presidente da República. Mas o mais grave em relação a Dias Toffoli será a partir de setembro, quando ele vai assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Aí nós teremos muitos problemas. Mas, creio eu, e há muitos abaixo-assinados, vou lembrar um breve parênteses, na internet, contra a posse de Dias Toffoli na presidência do STF. Lembrar que, caso ele faça alguma manobra, ele é capaz de tudo, porque ele não é juiz, ele é petista, ele está juiz e é petista. Ponto. O que pode ocorrer, se ele tentar algum tipo de manobra, esse país vai se levantar. Ele fez em relação a José Dirceu recentemente, concedendo óbvias corpus ao presidiário José Dirceu, quando era 30 anos de prisão. Se ele fazer alguma coisa, especialmente para o presidiário de Curitiba, Lula, esse país vai se levantar. Pode ser que, muitas vezes, tal coisa seja bom para o país. Algumas vezes é assim. Na história dos países, certos atos cometidos de forma discricionária pelo poder, acabou levando a mudanças. Não sei. Se ele fazer algo, o Brasil poderá mudar mesmo.